Muito boa tarde, é um prazer falar com você pela TV Cidade Verde, Cidade Verde Esporte no ar. Daqui a pouco o Luiz Carlos da Paracanoade vai falar também sobre Paris 2024. Quando será o último ciclo olímpico dele? Isso e muito mais. Por enquanto, vamos à primeira capital, Oeiras, porque teve jogo ontem lá. Vamos ver aí as fotos do primeiro amistoso, do cachorro louco aos comandos de Marcelinho Paraíba. Teve amistoso ontem lá e o Marcelinho Paraíba falou pra gente sobre o que ele achou do jogo. Ele disse que faltaram alguns detalhes, principalmente complementar o placar com gols. A equipe já assimilando algumas coisas, alguns conceitos que a gente passou pra eles. Principalmente na primeira parte do jogo, até os 30 minutos, obedecendo bem o posicionamento, o balanço na hora defensiva. E pressionando, quando perdi a bola, pra recuperar. Então eles fizeram isso muito bem, me deixou muito feliz. Caiu um pouquinho, depois se fez os dois gols, deu uma baixada no ritmo, né? Mas isso é normal também. E no segundo tempo também a gente não voltou tão bem. Com as mudanças a gente conseguiu encaixar, conseguimos pressionar o adversário. Faltou fazer mais gols. Falta chegar dois jogadores que já estão contratados, que é o Darlan e o Emerson. Então a gente praticamente fecha o grupo. Lógico que não vamos deixar de estar monitorando, vendo alguma peça ou outra que está no mercado. Se tem posição de vir nos ajudar, a gente vai estar sempre observando. E o placar foi de 2x0 da Oerense contra a seleção de Picos. Ele quer um novo amistoso entre os dias 7 e 8 de janeiro. Também anunciou a chegada de mais dois jogadores, Darlan e Emerson, nos próximos dias no Cachorro Louco. Equipe do interior do estado do Piauí, lá da primeira capital.